Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Anderson e hoje eu vou mostrar para vocês algumas dicas referentes a Gmail, tá? Bem, muitas vezes as pessoas não sabem, mas dentro do Gmail você tem acesso aos seus contatos do seu Android, tá? Desde que você use a mesma conta, tá? Então você acessa por esse botãozinho aqui, ó, que eu cliquei, ó, Gmail, contatos, tá? E aí você já abre a tela de contatos. Nessa tela de contatos vai estar listando os seus contatos aí de acordo com o que está no seu Android, tá? Também você pode adicionar outros contatos aqui, aqui embaixo, ó, só cliquei aqui, abriu a tela, só adicionou. Adicionei aqui, gravei, automaticamente já vai para o meu Android, tá? E vice-versa, quando eu gravo lá ele já vem para cá, tá? E aí você pode atualizar isso, tá? Outra coisa também que você pode fazer é muitas vezes unificar os cadastros, tá? Porque você tem um cadastro aqui, vou falar aqui, ó, Anderson, tá? E aí você tem um outro Anderson aqui, tá? E aí você consegue unificar esses dois aqui, ó, esse e esse daqui, tá? Aqui você está vendo a mesclar, ó, aqui em cima, tá? E aí eu unifiquei, entendeu? Então ficou um cadastro só com todas as informações, tá? Tem como fazer isso também, tá? Bem, mas vamos lá. Outro detalhe também, que muitas vezes as pessoas não sabem, é que você pode configurar outras contas de e-mail dentro do seu gmail, tá? Eu vou abrir aqui a parte de configurações, ó, desse lado direito, configurações, tá? E aí eu venho aqui em contas e importações, tá? Quando vocês abrirem o de vocês, vão estar uma conta só aqui, ó, tá? Tá vendo a minha do gmail aqui? Tá vendo uma outra conta que eu adicionei aqui de e-mail? Tá aqui, ó, tá? Essa é uma conta aqui, eu posso também adicionar mais contas, tá? Vem aqui, clico aqui em adicionar, tá? Coloco aqui outra conta, outro e-mail, próximo. Aí ele vai pedir a senha, vou colocar a senha, tá? Vou dar um adicionar aqui, tá? E aqui ele vai me mandar um código pro meu e-mail que eu tô configurando, tá? E aí eu posso digitar aqui, ou você clica no próprio link que você vai receber nesse e-mail aqui, tá? Então, isso daqui eu tô configurando a opção de enviar e-mail, tá? E você tem a opção aqui de recebimento de e-mail, que é similar também, a mesma coisa, tá vendo? Aqui eu configurei, Anderson Albuquerque é a mesma coisa que tá aqui em cima, tá? Então, eu posso adicionar aqui também, tá? Outra conta também, fazer o mesmo processo, tá? É similar, tá? Aqui, é claro que aqui é conta de recebimento, então uso o POP, tá? Então, próximo e assim por diante, você vai configurar os seus dados, a sua conta, cada um tem a sua característica de cada conta, depende do servidor que você tá hospedado, tá? Colocou o e-mail aqui, pronto, avançar, tá? Ele já vem e já configura, ó. Ele já configurou aqui e ele já começa a verificar e-mails pra mim, tá? Aqui em cima, ó, nessa parte aqui, tá vendo que o meu padrão aqui de e-mail tá esse daqui, o Anderson, tá? Porque eu deixei com o padrão, nada impede você clicar aqui e usar o padrão, porque ele vai tá com o padrão, esse daqui do Gmail. Aí você muda o padrão pra o que você quiser, qual você desejar. Tá? Feito isso, você, quando você clicar no, pra enviar e-mail, vou escrever aqui, ele já vai puxar o seu e-mail padrão, tá vendo, ó, anderson.robopkey.com.br, tá? E aqui embaixo, tá vendo as configurações? Tá? Nessa configuração aqui, no caso é a assinatura, tá? Onde você configura isso? É aqui na parte de geral, ó, tá? Você clica aqui em geral, desce aqui um pouquinho a barra de rolagem, e aqui em assinaturas, ó, tá? Você configura aqui, ó, eu configurei a minha conta aqui, do Anderson, aqui, e aqui tem Anderson de e-mail, tá sem configurar nada, tá vendo, ó, a diferença, ok? Então, basicamente essas dicas que eu queria passar, tá bom? Muito obrigado e até mais!